O abacaxi está entre as frutas mais consumidas no mundo. É originário das regiões tropicais e foi descoberto pelos primeiros colonizadores. De fácil cultivo, hoje é produzido em todos os continentes, mas o Brasil ainda é o maior produtor. O abacaxi é delicioso em natura ou em sorvetes, sucos, doces, bolos. Sua utilização é bem ampla. Hoje, aqui na Cozinha do Frutos da Terra, o chefe Saulo Prats vai mostrar um jeito muito saboroso de aproveitar o abacaxi. Bom dia, Saulo. Bom dia, Shirley. Saulo, você veio com uma receitinha, aquela que o chefe põe a mão mesmo para mudar, facilitar para a gente, não é isso? Isso. Ela é bem rápida, prática e muito saborosa. Ah, acredito, porque de abacaxi a gente consegue coisas fantásticas, né? Sim, ele é muito versátil. É um gelado, mas o Saulo conseguiu fazer com que a gente recebesse uma receita mais prática, né? E ele vai mostrar para a gente agora como é que se prepara. Coloque aí logo o seu lápis, caneta, o tablet para anotar o passo a passo e não perder. Porque acho que eles vão gostar de fazer isso em casa, não é bom? Sim, sim. Aquela receita que você vai receber uma visita, corre lá e faz, porque é fácil. Prático. Faz sucesso. Saulo, quais são os ingredientes? A receita vai um abacaxi grande picado, uma xícara de açúcar refinado, uma xícara de chá de água, um pacote de gelatina sabor abacaxi para o creme, duas xícaras de chá de leite, uma xícara de chá de leite condensado, uma colher de sobremesa de baunilha, duas colheres de sopa de amido de milho, três claras em temperatura ambiente, uma xícara de chá de açúcar refinado. Bom, tem alguns passos, né? O primeiro é fazer aqui, é tipo uma compotazinha de abacaxi, né? Só que não precisa apurar muito, né, Saulo? Vamos cozinhar o abacaxi só para quebrar a acidez dele. Então lembrando que o Saulo utilizou um abacaxi inteiro picadinho, né, Saulo? Isso mesmo. Os cubinhos. Abacaxi. Uma xícara de chá de açúcar. E uma xícara de chá de água. Água. Tem que pôr um pouquinho de água então, né? Isso. Para dissolver o açúcar. E vai formar uma calda, né? Isso a gente mexe antes de ligar o fogo, tá? Para não formar grumos de açúcar. E ela vai cozinhar em média cinco minutos. Agora a gente vai preparar o creme. Vamos trocar de lugar ali para ficar mais fácil para você. Outra dica. Nós misturamos também todos os ingredientes do creme fora do fogo para não empelotar. Vamos acrescentar o leite condensado e o leite. E por último, o amido, tá? E importante, mexer bem enquanto ele estiver frio para não empelotar. Agora é só levar ao fogo. Fogo baixo e mexer até engrossar. É, esse daí é tipo mingau. Você não pode deixar de mexer não, né? Isso. Ele vai ficar em ponto de mingau, só que mais grosso. Saulo, mostre para a gente o ponto, porque já deu, né? Isso, o chilê, esse é o ponto, tá? Um pouquinho mais grosso do que o mingau. A gente vai desligar o fogo e acrescentar a baunilha para manter o sabor e o aroma. O sal e o abacaxi? O abacaxi está quase no ponto. Quando ele ficar transparente, ele está no ponto, tá? A gente retira do fogo. Nessa mesma água, a gente vai acrescentar a gelatina. Aqui está pronto a parte do abacaxi. Você vai montar, então, agora? Isso. E quanto tempo ela fica na geladeira? Bom, no freezer ela pode ficar até uma hora, tá? Se for deixar na geladeira, preferível quatro horas. Se você quiser apressar ali o processo, você coloca no freezer. Sim. Gelou, você tira. Sim, daí a gente coloca a cobertura. É a hora da preparação do merengue. Enquanto gela... Enquanto gela, a gente prepara a cobertura, que é um merengue bem simples, tá? É uma técnica que eu fui desenvolvendo para facilitar. Vai contar mais um segredinho? Mais um segredo de confeiteira. Que bom, porque eu tenho tanta vontade de fazer merengue, mas eu sempre erro a mão, sabe? Bom, você separou, então, quantas claras? São três claras, em temperatura ambiente, e uma xícara de chá de açúcar, tá? É importante, então, que não esteja gelado, né? Porque a gente costuma conservar o ovo na geladeira, então você tem que tirar, esperar atingir a temperatura. Ou então nem colocar na geladeira, né? Não, porque pode dar um choque térmico nas claras, né? Então a gente não quer isso, a gente quer que o açúcar dissolva para formar a calda, tá? Primeiro a gente dissolve um pouco o açúcar, antes de levar ao micro-ondas. Bom, então agora que você misturou, você já vai para o micro-ondas? Isso, Chira. A gente leva ao micro-ondas durante um minuto, a cada intervalo de dez segundos. Bom, já derreteu todo o açúcar, que era isso que você queria? Isso, só dissolver o açúcar. Não pode cozinhar a clara. Por isso é de dez em dez segundos. E a gente sabe que não cozinhou porque ela muda as cores, né? Sim, ela fica parecendo uma cola. E aí, agora você vai bater? Agora direto na batedeira, em alta velocidade. Bom, Chira, ele chegou no ponto, tá? Quero ver como é que fica, Sal. Esse é o ponto. Estou muito curiosa. Olha, parece um marshmallow, ele dá um brilho tão bonito. Será que eu vou me atrever a fazer isso? É fácil e muito rápido. É, né? Agora a gente vai cobrir a sobremesa que foi levada ao frio. Vai terminar. Então já deu para gelar o suficiente. Sim. Para receber, então, essa cobertura, né? Sim. Então vamos saborear, né? Essa é a melhor, né? Ah, essa é a melhor de todas. Sal, sem palavras. Muito bom. Muito bom. Sabe quando a gente diz assim, é dos deuses? Tem comida que a gente tem que falar, né? Que bom. Essa é deliciosa. Gostei muito, Saulo. E quem acompanhou, ouviu que não tem dificuldade, não tem, né? Não, muito simples. Muito simples. Não deixe de fazer que você vai gostar muito mesmo, viu? Com certeza. E se perdeu algum passo, quer rever toda a receita, acesse o nosso site, frutosdaterra.com.br. Vá lá no YouTube e assista essa e todas as receitas que você desejar, tá bom? E aí E aí E aí E aí